Nesse domingo a premiação do Totolet tá uma loucura! Só no primeiro prêmio tem um T-Cross Sense e mais 50 mil reais! Ainda tem 80 mil no acumulado extras, 10 mil no segundo prêmio, 10 mil no terceiro e muito mais! 5 mil reais no quarto, quinto, sexto e sete prêmios do Giro da Sorte! 20 prêmios de 500 reais da rodada da sorte! Sua vida nova começa com o Totolet! E você já sabe, a maior premiação do Ceará é o Totolet que dá!